Hello everybody, how's everything? I'm Antonio, from Wizard Ilha do Venador, Rio de Janeiro. And is there one person watching me or people? One person or people? Tem alguém me assistindo? Uma pessoa ou há pessoas me assistindo? Today you learn irregular plural nouns. Queria que vocês já estudaram as formas de plural regulares. Hoje nós veremos formas irregulares de plural, ou seja, há exceções. Ok, people. So, uma nós já ouvimos. Person becomes people. Let's see another one. Vamos ver uma outra. Foot becomes feet. For example, Antonio has got two left feet. That is, Antonio tem dois pés esquerdos. What? That is, Antonio doesn't know how to dance. O Antônio não sabe dançar. Child becomes children. One child, ten children. Antônio, do you have any children? Antônio, você tem filhos? Você tem crianças? No, I have no children. Eu não tenho filhos. Vamos a outras palavras, pessoal, que mantém a escrita, tanto no singular, quanto no plural. For example, sheep. One sheep, ten sheep. One more, guys. Fish is fish. I have one fish, ten fish. That's the same. Um peixe, dez peixes. That's the same. Ok? Aircraft. An aircraft, a fleet of aircraft. Um avião e uma frota de aviões. That is the same. No changes. Então, pessoal, algumas palavras sempre serão utilizadas no plural. Elas não terão a forma no singular. For instance, por exemplo, jeans. I have blue jeans. I wear blue jeans. Eu uso jeans. Ok? Jeans azul. Ok. Uh, let's see. Hmm, let me remember any other... Caesars. Oh, yes. Caesars. Tesouras, ok? Can you lend me your scissors? Ok? Glasses. Ok? I need to wear glasses. I mean, I don't need to wear glasses. I mean, I need to wear glasses. Eu preciso usar óculos. Ok? And sunglasses. When it's sunny outside, you need to wear your sunglasses. Quando está sol, você precisa usar seus óculos de sol. São palavras que sempre serão utilizadas no plural. Não há forma singular delas. Well, that's all. Se você descobriu algum outro plural irregular, deixe aqui nos comentários, aqui na nossa página. Não esqueça de curtir o nosso canal e ativar sempre o sininho para que você possa receber as notificações a cada novo vídeo. E não esqueça, aqui, you learn. E não esqueça de curtir o nosso canal.